Remédios caseiros ver fichas de gatos de saúde O seu gato é uma das prioridades em termos de cuidados. Consultar o médico veterinário não só para revisões anuais, mas também quando se observa algum comportamento anormal ou mal-estar, como sangue na urina, é uma das responsabilidades de todos os tutores. Encontrar manchas de urina com sangue é sinal de que alguma coisa não está bem. A consulta do médico veterinário é o mais importante. Depois de fazer o diagnóstico, como complemento do tratamento, Você pode aplicar os remédios caseiros para gato urinando sangue que, como partilhamos neste artigo de perito animal, também lhe pode interessar cachorro urinando sangue, remédios caseiros e causas gato urinando sangue, o que pode ser. A presença de sangue na urina se denomina imatura e é motivo de preocupação para qualquer tutor de gato. Pode ser que você note urina vermelha ou laranja quando se aproxima para limpar a caixinha, ou que encontre pequenos poças avermelhadas em diferentes espaços de casa. De qualquer forma, existem várias causas diferentes. Para saber porquê que o seu gato urina sangue, veja os seguintes motivos. Infeção materiana ou trato urinário está propenso ao desenvolvimento de bactérias, o que pode provocar uma infção urinária. São comuns em gatos de ambos os secos se se manifestam através de dor, desconforto ao urinar, sangramento e nervosismo geral. Testite esta doença é comum em gatos machos e fêmeas. Se manifesta como uma inflamação da bexiga que provoca muita dor no felino. Os sintomas são a dificuldade em urinar, o que faz ir ao gato à caixinha. Muitas vezes, caixas no momento da mico são a causa da dor e a urina sanguinolenta. Cálculos renais consiste na acumulação de minerais no trato urinário do felino. Para além do sangue, o gato apresenta perda de apetite, dificuldades em urinar, dores, lambidas na zona genital, entre outros. Se não for tratada a tempo, esta doença pode provocar a morte. Obesidade mesmo quando não é a causa direta do sangramento. É de referir que a obesidade provoca muitos problemas no seu gato. Um deles pode ser a presença de sangue na urina, dado que o excesso de peso propicia o aparecimento de doenças em diferentes condições, que põem em risco a saúde do animal. Desta forma, a obesidade pode favorecer o desenvolvimento de uma infusão urinária, por exemplo, que será a causa antirreal da imatúria. Traumatismos pancadas fortes, quedas e outros traumatismos podem fazer com que o seu gato urine sangue, o que significa que algum órgão interno ou músculo está ferido ou rasgado. Tumores no sistema reprodutivo ou urinário se manifestam através de sangue na urina. Em cada caso são diferentes, mas podem ser acompanhados de dor, dificuldade em urinar e a perda do apetite, entre outros sinais. Piometra a piometra é uma doença perigosa que afeta as fêmeas não esterilizadas, pois durante o cio são propensas a contrair bactérias. A piometra manifesta-se através de secreções com proscrições expulsas através da vagina que, por vezes, podem ser acompanhadas de sangue. Gato urinando sangue, o que fazer? Ao observar o seu gato urinando sangue, é normal que o tutor entre em pânico e se pergunte o que fazer para ajudá-lo. O primeiro é conservar a calma, vigiar o comportamento do gato e recorrer ao veterinário imediatamente. É necessário estabelecer a causa que provoca o sangue na urina do gato. Portanto, o especialista vai-te fazer perguntas sobre os hábitos do felino, além de realizar um check-up geral, análise de sangue, mostras de urina e, se for necessário, outros exames uma vez estabelecida. A causa. O veterinário prescreverá um tratamento em função do diagnóstico. É imprescindível que você siga suas indicações à letra, já que muitas das doenças que se manifestam através de imatúria podem ser mortais se não são tratadas corretamente. Os tratamentos para gato urinando sangue costumam consistir em Infecção bacteriana, analgésicos e antibióticos. Cistite, analgésicos para a dor, antibióticos, anti-inflamatórios e uma mudança de dieta. Cálculos renais, mudança para uma dieta caseira ou alimentação especial, antibióticos e anti-inflamatórios, cirurgia nos casos graves. Obesidade, mudança de dieta, exercício e atenção a outros problemas de saúde que estejam provocando sangramento. Traumatismos, anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos em caso de infeção e outros cuidados segundo a gravidade do traumatismo. Tumores, terapia segundo o estado de tumor e utilização de medicamentos que exija o caso. Piometra, cirurgia ou tratamento com fármacos segundo a gravidade da doença. Remédios caseiros para gato urinando sangue. Existem alguns remédios caseiros recomendados para gato urinando sangue. No entanto, tenha em conta que nenhum destes métodos substitui a atenção veterinária, pois as condições que provocam urina no sangue podem ser mortais para o seu gato. Estes tratamentos são um reforço complementar dos tratamentos recomendados pelo veterinário e sempre devem ser aplicados sob a sua supervisão. Os tratamentos naturais que mostramos a seguir são remédios caseiros para infusão urinária em gatos, para cálculos renais, cestite e, ou obesidade, que são os principais motivos da presença de sangue na urina em gatos. Quando o problema reside no desenvolvimento de tumores, por exemplo, também podemos acudir a remédios que ajudem a atenuar os sintomas. Mas, deverá ser o especialista quem indica os mais adequados. Em todos os casos, repetimos, os remédios no curam, aliviam. 1. Reduza o estresse para favorecer a hidratação O estresse pode provocar o aparecimento de problemas como cestite e obesidade. Portanto, oferecer um ambiente tranquilo ao gato é imprescindível para a sua recuperação. Evite gerar barulhos incômodos. Estabeleça uma rotina em casa e permita que o felino tenha um espaço onde possa se retirar e descansar. 2. Melhor a hidratação Muitos gatos se recusam a beber água ou tomam pouca. Porém, problemas como cestite e os cálculos renais podem ser provocados. Em parte, por uma má hidratação ou piorar devido a isto. Geralmente, os felinos preferem beber em recipientes de metal e não de plástico, pois o cheiro dos de plástico muda com o tempo. Ainda que você não perceba, recorde que o água deve ser trocada todos os dias, depois de limpar o recipiente. Se o seu gato não bebe mesmo assim, considera a possibilidade de adquirir uma fonte para gatos, pois eles acham a água em movimento atraente. Para mais recomendações, não perca o artigo meu gato não bebe água, causas e soluções. 3. Vinagre de maçã Um remédio para infusão urinária ou vinagre de maçã pode ser utilizado como remédio caseiro para gatos que urinam sangue, especificamente em casos de cálculos renais e infusões urinárias, pois limpa o organismo. Desta forma, para quem busca remédios caseiros para tratar a infusão na urina do seu gato, este pode ser um excelente aliado. A forma de administrar-o consiste em diluir uma colher de chá de vinagre no recipiente de água do gato e permitir que beba. Se ele não bebe, você pode dar o vinagre com a ajuda de uma seringa sem agulha, sempre sem forçar o animal. 4. Mudança de dieta A qualidade da alimentação é importante para a saúde do seu gato. Muitas vezes, se adquire uma alimentação mais económica por pensar que alimenta o felino de qualquer forma. Mas a verdade é que as gamas baixas contêm muita gordura e carboidratos, e são pobres nos grupos alimentícios que os gatos necessitam. Uma mudança de dieta melhorará e pode até mesmo prevenir a cistite, os cálculos renais e a obesidade. Consulte com o seu veterinário sobre os alimentos especiais que o seu gato necessita ou a possibilidade de iniciar uma dieta caseira ou de alimentos úmidos. 5. Vitamina C O melhor remédio caseiro para a infeção de urinária em gatos A vitamina C leva aos níveis de acidez na urina, o que contribui à eliminação de bactérias, pelo que pode ser um tratamento complementar em caso de infeções urinárias. Os frutos ricos em vitaminas C por excelência são os cítricos, como a laranja e a tangerina. No entanto, sabemos que é quase impossível que o seu gato aceite consumi-las, pois não gostam dos cheiros fortes. Não se preocupe. Você pode optar por oferecer morangos e mirtilos, ricos também nesta vitamina. Este artigo é meiramente informativo, no perito animal. Com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a remédios caseiros para gato urinando sangue, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de remédios caseiros.